BBB 23, Climão? Bruna Grifal expõe opinião sobre com Gustavo, não podia me abalar. Na tarde desta terça-feira, 17, Bruna Grifal comentou sobre o Climão com Gustavo Benedetti. Durante a primeira prova de resistência da edição, que valia a imunidade da semana. Os dois se desentenderam durante a atividade. Mas BBB 23, após derrota na prova da imunidade, Bruna Grifal dá recado a Fred, acredito muito. Na ocasião, a atriz descartou problemas pessoais com o fazendeiro e garantiu que o desentendimento ocorreu no calor do momento, eu não podia me abalar a nível de deixar-me prejudicar. Foi uma coisa pequena, foi uma coisa de momento, não significa que ele seja um cara barbaca, disse ela. Em seguida, Marília Miranda sugeriu que Grifal conversasse com o colega de confinamento, ele é uma pessoa fofa. Ele está feliz. Quando ele voltou e falou chupa Bruna, aí não foi legal. Depois até esqueci e voltei a elogiar, contou. Na madrugada de hoje, 17, durante a prova de resistência que foi vencida por Fred Desimpedidos e Ricardo Camargo, o fazendeiro Gustavo Benedetti deixou uma provocação a Bruna Grifal. Após uma das rodadas da atividade, ele mandou um recado para a atriz, eu voltei. Prr. Chupa, Bruna. Prr. Não falou que o cowboy tinha saído? Ele voltou, minha filha, contou. Em seguida, a famosa afirmou que conversaria com o rival para entender o climão. Mas destacou que não gostou da atitude, esse maluco, Gustavo, é bom, mano. Ele muito bom de prova. Não era para eu estar falando isso, porque estou com muita raiva dele. Com vontade de chutar a cara dele, disse ela. Fique por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos. Mas BBB23, após atritos, Bruna Grifal cita comportamento de Gustavo em prova, infantilidade. Mais BBB23, últimas mensagens de Amy o Segue-me para Lecha fora do reality são expostas, chegou a hora. Mais BBB23, confinada, Bruna Grifal faz promessas sobre atritos no programa, se a briga for comigo.